O que seria, Inês, a matemática das letras? Ó, a gente já começou a ver isso aqui. A gente não viu que essa palavra, a gente pronuncia o azo. Vou escrever aqui para vocês. Eu escreveria assim em português. O azo. O azo. O azo, que significa pássaro. O azo. Eu escrevo com o, i, s, e, a, u, x. Tem sete letras, mas eu pronuncio duas sílabas. O azo. O azo. Por que isso acontece? Então, vamos lá. A matemática das letras é uma coisa que eu inventei para que vocês entendessem melhor. Quando eu uso, em francês, algumas letras combinadas, o som muda. Ou seja, se eu falar só essa letra aqui, isso aqui em francês é a, como em português. Mas, a com um i, sempre que aparecer nessa ordem a i, eu vou dar um outro som a isso, que é o som de é, ou dependendo da palavra ou da região, pode ser um som de e. O nosso exemplo é j, a gente viu isso em outra aula de francês básico, se você não assistiu a aula de francês básico sobre o verbo avoir, corre lá assistir, que você vai ver esse j, j. Então, olha só, eu não vou falar j, 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 eu vou falar j, 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 tá bom? Então, outra palavra, gem, eu amo, eu gosto, olha aqui, não falo o e no final, porque a gente viu isso no começo da aula. A última coisa que eu vou pronunciar é o m, aqui, gem, gem, e eu paro aqui o som no m, gem, e aqui eu vou fazer matemática das letras nela. E aí eu vou pronunciar a i com o som de é, e vai ficar gem, 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 tá repetindo aí comigo? Gem, eu poderia dizer para o Paulo, je t'aime, je t'aime, eu te amo, quem quer falar isso para alguém? Je t'aime, eu te amo, je t'aime, je t'aime, tá? Je t'aime. Então, aqui, bem curioso, porque a gente vê que tem matemática das letras aqui, que eu não pronuncio o e aqui, tá vendo como o seu texto vai começar a ficar todo pintadinho? Isso é essencial para que você consiga visualizar isso que eu estou falando e que você não pronuncie também, por exemplo, je t'aime, errado? Porque eu praticamente não vou pronunciar esse e aqui, lembra que e no final das palavras eu não vou pronunciar? Então fica je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bom, aqui a gente viu o primeiro. Então, com a, ai, sempre vai ter um som de e ou de e, tá? Pode ser um desses dois, dependendo da região ou da palavra. Agora, vamos todos os possíveis com i. O, não, vou pegar e, i, e, i também tem um som parecido. Então, se escreve de uma forma diferente, mas eu, a Josiane Cardoso, em breve, vai escrever a Vecliza, super, Josi. Quando eu vejo e com i, tá? O som disso é, é. Olha, Elisa, mas é igual? Pois é. Em francês existem muitas formas de vocês escreverem o som é, é, tá bom? Então, é, aqui no caso, é uma outra matemática das letras, a gente pode pôr ela azulzinha, assim, e aí o som vai ser é. Vamos dar um exemplo pra vocês? A palavra pena, pena. A gente usa, por exemplo, numa frase, tu me fais de la pena. E isso aqui não é pena, tá? Exatamente, é uma tradução um pouco diferente. Porque pena é, você tá me fazendo ficar triste. Avoir de la pena. Deixa eu pôr aqui. Avoir de la pena. É ficar triste, estar triste. J'ai de la pena. Avoir de la pena. Então, vocês podem ver que sempre que aparecer o e com i, nessa ordem, tá? E, e, vai ser outra coisa. Mas, e com i, nessa ordem, o som vai ser é, é, é. E aí, se a gente observar aqui, novamente, a gente pode cortar, ó. Pen, pen. Eu não vou falar o e no final. Tu me. Esse aqui praticamente desaparece. Não desaparece completamente, mas praticamente. O s aqui no final desaparece. Tu me fais de la peine. Avoir. Avoir, aqui eu pronuncio esse r, tá? Importante. Avoir de la pena. Então, a gente consegue observar essa matemática das letras aqui. Deixa eu só matar aqui de vermelho. Isso, vocês fazendo no caderno de vocês, vai muito mais rápido do que o que eu estou fazendo agora. Por quê? Simplesmente porque aqui eu tenho que ficar pegando o negocinho aqui do lado. Bom, vimos a i e vimos e i. Aí eu falei pra vocês, mas cuidado, é só nessa ordem. Por quê? Porque se aparecer i com um e, o som disso vai ser apenas o i. Como assim, Elisa? Vamos ver um exemplo. Quando a gente vê exemplo, é que as coisas ficam claras pra gente, tá? Então, sempre que tiver um i com um e, o som vai ser i. A gente pode ver a palavra, por exemplo, itali. Itália. Eu não falo italie. É itali. Itali. Ou o nome Marie, tá? Então, ó, aqui, matemática das letras neles. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. E aí, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.